Olá, terceiro dia em Paris, o quarto do Rio Sol, aqui no Palácio de Versalhes, terceiro dia, né, no Paris. Na verdade, Versalhes é outra cidade, não é Paris, mas o quarto do Rio Sol, Luiz 15, Luiz 14, desculpa, Luiz 14. Olha a cama, que linda. Olha o teto também, tudo trabalhado. E tem uma foto da Maria. Olha a pintura da Maria Antonieta aqui na lateral. Luiz 14, Maria Antonieta, o quarto, lindo, Palácio de Versalhes. Na verdade, só o quarto do Luiz 14, ela não dormia aqui, a Maria Antonieta, então só fazendo uma correção.